A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, Egas, estou aqui. Faz agora três anos e um dia que neste mesmo lugar te jurei estar hoje aqui a teus pés. Meus juramentos cumpriram-se. Dulce, lembras-te dos teus? Oh, que mal te fiz eu para me matares com o inesperado da tua vinda. Parte ou parte sem demora. Meus juramentos cumpriram-se. Dulce, fizeste os teus. Egas, o que exigiste é impossível. Podes-te a recordar de nossos juramentos quando diante de nós está um lago de sangue. Por Deus que partas, pós, salva-te que ainda é tempo. Faz-te tu. Faz já, some-te. Que eu nunca matei ninguém, mas juro-te que não ficas visto se alguma vez voltares a enrolar-te nos meus pés. Afasta-te. Vou dar-te-te a tocar-me. Dulce. Tem-me a dar-te-me, Egas. Como o céu está azul e o mar tranquilo, D. Vivas. É a paz que amanhece finalmente nestas praias. São praias de mar sereno, senhora. Desculpa, Chico, mas não vale a pena insistir no que já ficou decidido ontem à noite. Não me lembro de ter decidido o que quer que fosse ontem à noite. O que é que ficou decidido? Eu vou-me embora. Vivas! Ah, tu veste embora. E eu, Rita. Vou atrás de ti. Não vale a pena. Ao fim deste tempo todo, habitué-me andar sozinha. Adeus, Chico. Adeus, Chico. Adeus. E não te esqueças dos sapatos. E eu te perdonei porque lograste a ser feliz, meu coração. E aunque não vuelvas a brindar-me teu calor, tu eres meu amor. O Bobo, um filme de José Álvaro Moraes com Fernando Heitor, Paula Guedes e Luís Lucas.